Fala galera, eu sou o Carlito Neto do canal Historiador e hoje a gente está aqui para falar sobre a vez que esse rapazinho aqui do lado falou que o nazismo era de esquerda e que Hitler também era de esquerda, mas será que isso é verdade? Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo se você gostou do vídeo, se você não gostou pode deixar o dislike também se você não é inscrito no canal se inscreva e ativa as notificações se você é inscrito no canal veja se o YouTube não desativou as notificações e se você gosta do meu trabalho vai aqui na descrição que vai ter o link do nosso Apoia-se e colabore com o canal, beleza? Há um tempo atrás eu acessei um canal na internet chamado Canal Nando Moura e eu me deparei com o seguinte vídeo, eu não vou botar o vídeo na tela porque infelizmente ele dá strike ou notificação para a gente que ele é a favor da democracia, né? mas eu vou botar o áudio para vocês ouvirem aqui sobre o que ele falou sobre o nazismo ser de direita ou de esquerda ou se Hitler era de direita ou de esquerda Hitler era da direita ou era da esquerda? É extremamente importante, principalmente se você for jovem ou se você for jovem esse vídeo até o final porque essa é uma das maiores distorções históricas de todos os tempos e que você pesquise aquilo que eu disser aqui com verdade, com sinceridade para que você possa desmontar o seu professor comunistinha, socialista, pé sujo, maconheiro da sua escola ou da sua faculdade com fatos, com a realidade, com aquilo que aconteceu de verdade para que você... Bom, vocês viram como é que ele inicia o vídeo de forma educada ele me chama, por exemplo, por ser professor de história de comunista, socialista, maconheiro e pé sujo justamente porque eu como acadêmico defendo que o nazismo é uma ideologia de extrema direita assim como o comunismo é uma ideologia de extrema esquerda e Nando Moura, o canal do Olavo de Carvalho, uma galera na internet, a Paula Marisa todo mundo disse que o nazismo é de direita ano passado o Leon e a Nilce fizeram um vídeo rebatendo o Nando Moura e ele ficou dizendo que a Nilce e o Leon não sabiam o que estavam falando pois bem, assistam a esse vídeo aí que eu não vou precisar explicar nada para vocês Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Pois é, como vocês viram, a Embaixada da Alemanha no Brasil publicou esse vídeo na rede social deles reconhecendo que o nazismo é uma ideologia de extrema direita. Agora eu espero que os seguidores do Nando Moura venham aqui embaixo comentar qualquer merda, qualquer besteira para o Nando Moura ensinar um pouco de história, a Embaixada da Alemanha, será, aos alemães? Se você acha que eu estou brincando ou que os alemães estão brincando também para eu terem publicado esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição o link de dois vídeos de alemães falando sobre como os alemães entendem o nazismo não é como o Nando Moura fala, nem como a Paula Marisa fala, nem como o Olavo de Carvalho fala. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse vídeo na internet, por quê? Porque eu estava roteirizando um vídeo já tem muito tempo no qual eu iria utilizar falas do próprio Hitler e do livro dele, Mike Kempf, para provar que o nazismo era de direita mas aí veio a Embaixada da Alemanha e concluiu todo esse trabalho para mim e para todo mundo que, assim como eu, são sérios e estudam a história da Alemanha a história do mundo contemporâneo e sabemos como é que funcionam os regimes totalitários que surgiram na Europa especialmente na primeira metade do século XX então você que é seguidor do Nando Moura, que acreditou nas asneiras que ele falou lá mais uma vez ficou provado que ele, Olavo de Carvalho e companhia, só fala uma abobrinha, beleza? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, papai, estudar nunca é demais, tá bom? Para não passar vergonha, o Nando Moura faz todo dia na internet fica assistindo os vídeos aí, porque eu já fui!